O Foucault utiliza e trabalha a questão do poder. Então esse é um tipo de reflexão muito importante para a nossa área psi, seja você psicólogo, psicanalista, psiquiatra, a questão do poder, o exercício do poder. O que ele diz em relação à psicanálise? Ela tem uma concepção insuficiente do poder, primeira coisa. Só que além disso, ele coloca que ela tem uma participação importante na manutenção dos dispositivos do controle do Estado sobre o indivíduo. Então quando ele fala isso, ele está falando em relação à regulação da população, o biopoder e a normalização do corpo. O que ele coloca? Ela começa como discurso sobre a família e acaba tendo um tipo de proposta. Se você pega, por exemplo, o caso Dora, o caso Dora, ela começa uma análise. porque o pai procura Freud, porque ela deixa uma carta de suicídio para o pai e aí o pai procura Freud e ela vai ali para uma análise e meio que tem um exercício ali, um trabalho, uma metodologia ou pelo menos uma intenção de uma readaptação de Dora à família. Só que assim, você está falando de uma estrutura familiar, de uma configuração que a mãe da Dora, o Freud, descreve como psicose da dona de casa. O pai da Dora, ele tem um caso com a senhora K e o senhor K, já que a sua esposa tem um caso com o pai da Dora, ele passa a flertar, passa a investir na Dora e ela apresenta ali uma série de sintomas por conta desse lugar que ela ocupa. E quando o pai procura Freud, ele fala assim, olha, eu preciso que ela volte a deixar o esquema funcionando. Aquela famosa frase, que é a sua responsabilidade nessa desordem que se queixa, tem a ver com isso, porque o Freud questiona, por que é que você, e o Lacan depois fala disso no texto Intervenções sobre a Transferência. Ele fala, por que é que durante tanto tempo você fez manutenção desse lugar, de sustentar esse lugar, de flerte barra quase amante do senhor K, e agora você se queixa disso. E o pai da Dora busca Freud para que ela volte a aceitar, para ela volte a funcionar dentro dos termos ali, para poder possibilitar que o caso pai da Dora e senhora K se mantivesse. Enfim, por conta desse tipo de leitura, ou de tipo de perspectiva, e mesmo outros psicanalistas pós-freigianos, a leitura que o Foucault traz é que a psicanálise vai ser operacionalizada e ela vai funcionar aos sistemas disciplinares, você se encaixar dentro de certos parâmetros. Qual é a finalidade da clínica psicanalítica? Então, você pode se questionar isso não só em relação à clínica psicanalítica, mas à sua clínica. Talvez você não seja psicanalista, você tenha um outro tipo de abordagem dentro da psicologia, por exemplo, da psiquiatria, ou mesmo dentro da psicanálise. Não temos uma só, temos várias psicanálises. Finalidade, que eu posso entender por finalidade. Fim ou objetivo da experiência analítica em cada analisando. Então, uma das finalidades é uma experiência individual do analisando. Mas um segundo ponto a se pensar é que existe uma finalidade social de tal experiência. Então, o fim de um processo, o objetivo de um processo tem consequências, tem objetivos com o individual, mas também tem a reflexão importante, que é com o social. O tratamento visa, tem objetivos pessoais para aquele paciente, individuais, e também tem uma finalidade social. Por conta dessa finalidade social, que você vai ter essa compreensão, dentro do raciocínio de Foucault, que a clínica tem uma função política. Olha só que interessante isso, que é o ponto que eu falo para uma reflexão necessária. Primeiro, sintoma e cura. Eu tenho um sintoma, que é meio que o binômio básico, né? Existe um sintoma, um sintomal, a pessoa busca um atendimento, busca um processo psicanalítico, ou outro PC, sei lá, com você trabalho, ou você exerça. E aí tem dois pontos a se pensar. Tem o sintoma e tem uma cura. Mais uma vez, a cura se refere ao fim, ao objetivo, esse objetivo pode ser individual, não pode ser, né? Tem as duas coisas, individual e social, beleza. Aí tem o seguinte, se o sintoma psíquico, o sintomal psíquico, que pode ser um sintoma, tanto no corpo, quanto em pensamento, se ele é concebido como uma espécie de desajuste, então a pessoa está desajustada, ela precisa se reajustar. Quando eu tenho isso, então se você trabalha com uma clínica, ou numa perspectiva clínica, que a pessoa com o sofrimento, ela está desajustada, um transtorno, por exemplo, uma desorganização, e que o objetivo da análise é que essa pessoa se reintegre, se reajuste, então eu estou dentro de uma política normativa, que é a crítica que o Foucault tem em relação à psicanálise. Agora, veja que interessante isso. Se o sintoma é considerado um tipo de resistência a um discurso que ingesta o sujeito, e a cura reportada aos efeitos subjetivos da revelação de tal verdade, só a política tende a ser subversiva. Entenderam esse ponto que é importante? O A, o sintoma é um desajuste, a pessoa tem que ser readaptada, isso é uma coisa. Agora, se o sintoma é uma resistência a um discurso que ingesta o sujeito, então vamos dizer assim, tem um discurso sobre o sujeito, um discurso que diz quem ele é, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, como nós temos tantos anos em relação à mulher, ou tantas outras questões, e aí você tem o sujeito assim, eu não concordo com esse discurso sobre mim, eu estou pensando sobre esse discurso, mas vamos pensar que talvez essa clareza, ou melhor, que essa questão não seja tão clara para essa pessoa, é muito parecido, talvez para ilustrar aqui, no filme As Sufragistas, quando você tem ali, vai ter uma primeira, uma audiência, e que é a principal do movimento, não pode participar, e vai aquela que está iniciando no movimento. Quando ela chega na audiência, ela não sabe sequer por que ela está ali exatamente, ela sabe que tem alguma coisa errada, porque o movimento tem falado sobre isso, ela sabe que tem algo errado, ela não sabe dizer o que é, é você percebe ali que ela tem um mal-estar, um sintoma de não se reconhecer naquele lugar, então tem aqui uma resistência, um discurso que ingesta o sujeito, e aí então o filme todo acontece por um desdobramento de uma revelação da verdade, dessa situação que ela estava. então assim, é muito interessante isso, que é uma ideia que o Foucault tem, e que sempre me ajudou na clínica, que é o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, tudo tem uma história, nada que está aí, sempre esteve aí, e é natural, tudo é uma história, é uma construção, é uma narrativa, tem uma manutenção dessa narrativa, e essa narrativa ingesta a pessoa dentro de certos parâmetros, então se a psicanálise faz esse exercício, olha, você é tal coisa, tem esse discurso, a pessoa então se desajusta desse lugar, o sintoma aparece e é pensado dessa forma, e tem todo um trabalho para ela voltar a funcionar como antes, que é um perigo isso, essa ideia de uma doença mental, que ocura essa pessoa, ela volta então à saúde, isso é uma adaptação, se eu vou para essa perspectiva, eu estou em uma política normativa, uma política que faz manutenção desse modelo disciplinar, dos corpos, do pensamento, agora, se tem uma resistência, se o sintoma é pensado como uma resistência a esse discurso, bom, aí eu estou pensando num outro tipo de perspectiva, em que tem uma política subversiva, entende essa diferença? Política normativa, política subversiva, para complicar a história, eu tenho a questão, isso pegando emprestado o Lacan, mesmo no Freud, como a questão do poder está muito marcada na psicanálise, que uma pessoa só procura um analista, só faz uma análise, porque supõe que o analista tem um certo poder, que é a ideia da transferência, o analista tem um certo poder, e esse poder tem a capacidade de curar, não tem nada de mágica nisso, tem uma questão transferencial acontecendo, uma atribuição de poder ao analista, ou a analista, e o que vai possibilitar a cura em psicanálise é justamente isso, mas mais uma vez, essa cura, se ela é pensada dentro daquele parâmetro, existe um desajuste dessa pessoa, a ideia é reajustá-la, eu estou falando de uma política normativa, agora, atribuir esse poder, e o analista é aquele que na sua escuta, e nos apontamentos, leva junto com o paciente, uma revelação da verdade, que ele está engessado num discurso, e eu tenho uma política subversiva, e aí você pode fazer, e é isso que o Foucault faz, que é uma avaliação da psicanálise, que tipo de política ela tem, e aí a crítica que ele vai colocar é que a psicanálise faz essa manutenção, essa estrutura, só que ele coloca, diz que o Lacan, ele foi aquele, que era diferente, que ele foi o libertador da psicanálise, tem uma fala do Lacan, que dá para entender um pouco, porque que o Foucault vai por essa via, de enxergar o Lacan como libertador da psicanálise, como uma política subversiva, veja só por que, diz o Lacan no texto chamado, a direção do tratamento, e os princípios do seu poder, olha o que ele diz, o analista, é ainda menos livre, naquilo que domina, a estratégia e a tática, ou seja, em sua política, onde ele faria melhor situando-se, em sua falta a ser, do que em seu ser, o que que isso quer dizer, de forma muito resumida, o analista é colocado no lugar de poder, por conta dessa posição, do sujeito suposto saber, aquele que, por conta desse poder, teria condições de curar, e aí tem a questão que é colocada no seminário 1, se existe um exercício de poder aí, beleza, se eu penso isso, por uma via, de que a pessoa está desajustada, ela vai se reajustar, como isso? Vou pensar que a pessoa usa mecanismos de defesa, primitivos, vou falar que a pessoa tem um ego mais fragilizado, por exemplo, vou dizer que essa pessoa tem transtorno tal, se eu vou por essa via, eu estou pela via do desajuste, e qual que é o objetivo da análise? Bom, essa pessoa tem defesas mais maduras, essa pessoa se livrar, ou flexibilizar o seu transtorno, e agora ela pode voltar a viver em sociedade, trabalhar e amar, como o próprio Freud descreveu, beleza, mas se eu, que é a política normativa, se eu penso na política subversiva, que a análise é justamente, chegar a uma revelação de uma verdade, uma verdade que existe um discurso que engessa, bom, que eu estou indo para uma política subversiva, se eu vou pensar nisso, o analista é muito mais importante, na sua falta a ser, do que em seu ser, se ele fica no lugar de ser, ele está exercendo esse lugar de poder, ele pode ocupar um lugar de poder, porque é atribuído pelo paciente, só que se ele responde daí, ele está respondendo, ele está atuando a partir do seu ser, só que ele é colocado nesse lugar, mas como exercício de uma desalienação, revelação de uma verdade, de um discurso sobre ele, se o analista fica fazendo um discurso sobre o paciente, só está replicando essa estrutura de alienação, então o analista não pode ficar nesse lugar, de quem é, do que faz, mas sim daquilo que ele não é, daquilo que ele não faz, ele aponta esse lugar de insuficiência, é essa insuficiência, que vai possibilitar, que o paciente, que o sujeito que está lendo uma análise, cada vez mais avance em direção, é uma verdade que revela a sua alienação.